Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que vai chegar aqui daqui a pouco, e na página dos Jornalistas Livres. Fica um tema bem legal hoje aqui, que é o hip hop, com três expoentes aí da luta, da mobilização, da consciência, que é o rapper pirata, que é do Fórum de Hip Hop, o Todd Wan, que é grafiteiro, que enfim, muralista, eu prefiro chamar de um muralista, porque ele já tem murais, é um artista já com muitas obras na cidade, é lá de Guaianazes, mas atua na cidade inteira, e o Zuruca, que é do Rosana Bronx, aqui do Capão Redondo, do Jardim Rosana, que também está na estrada aí há bastante tempo, e vamos falar um pouco da cultura hip hop, como ela está se vendo nesse momento de pandemia, já estamos com bastante gente aqui nos acompanhando, então já já a gente começa a conversar, tem bastante gente aqui, e enfim, a gente quer pedir para todos que puderem curtirem, compartilharem, comentarem, porque isso amplia nosso alcance aí nos algoritmos do Facebook. Então vamos lá, Adriano, dá o pontapé inicial aí para a gente falar com a moçada. Bom, ontem nós tivemos o Galo aqui, foi muito legal, ele acabou cantando, a primeira composição dele, o garoto arrasou, arrasou aqui, falou coisas impressionantes, foi uma emoção só. Então hoje é legal, né, dar uma continuidade, talvez fosse legal vocês já começassem a fazer um esquenta aí, falando alguns poemas, já começar a fazer alguma coisa para, além de formando o público na sala, nós já estamos com mais de 150 pessoas na sala vendo, já começar a fazer um esquenta, né? Porque o negócio de vocês é a poesia, a emoção. Ah, e também uma coisa legal, falar quem são vocês, como é que vocês nasceram, quem são vocês e como é que a sociedade foi formando essas coisas maravilhosas, né? O Toddynho, porra, o Toddynho, só me emociono de falar, um cara que vai ser um grande muralista mundial, né? O cara que, do spray, cortou o cabelo agora, não foi preso não, não foi batida, né? Não. Bom, falar um pouquinho de vocês, do ser humano que está aí, né? E daí começar a fazer uma coisa na linguagem de vocês, né? Sexta-feira, como ninguém pode sair de casa, pelo menos ouvir uma música aí, fazer, criar um clima, né? Fim de tarde aí, o happy hour. Quer começar? Fala um pouquinho aí, como você começou no hip hop e da maneira que você achar melhor. Tá tranquilo. O problema de a gente fazer rap aqui é por causa do Reverbera, né? Tem um atraso, e aí é difícil fazer, porque tem um beat aí a gente colocar, mas a gente vai, de repente a gente consegue fazer algumas coisas, mas vamos lá. Eu sou filho de uma mulher preta, mulher preta que tentou sobreviver no centro da cidade de São Paulo, com cinco filhos, se virando sozinha, e onde que a gente chama hoje de Cracolândia, que é o Campo dos Elíseos, né? Então, os Gusmões e tal, eu cresci ali. Aí, com o happy, eu consegui entender toda aquela coisa que estava ao redor de mim, né? E, tipo assim, o crack estava começando. E aí, com o happy, eu consegui entender aquilo, e dali eu comecei a resolver contar a minha história através de música e tal, porque todos nós somos iguais de um monte de coisa. Tipo assim, na sua adolescência, o crime sempre está do lado, a gente acaba querendo colar nesses bagunhos, a gente até cola, na verdade, né? Na adolescência. Só que aí a gente vai entendendo, o tempo vai passando, e o happy me trouxe isso. Aí, com o happy, eu me tornei jornalista. E aí, depois, quando eu consegui sair da... É tudo sem grana mesmo, estou tentando contar a sua história. Aí, quando eu consegui sair da universidade, eu sou daquele jornalista que nunca trabalhou na área, porque eu não sou da estética branca, ariana, do jeito que as pessoas acham que é feito. Só que dali eu comecei a entender a história do país, e aí, quando eu saio, eu... Por ser rapper, eu falei, mano, o rap tem que acontecer algumas coisas. Aí a gente começa a fazer o fórum de hip hop, aí a gente começa a descobrir que, para estruturar o hip hop, que é a periferia que está dentro, que é o povo, a gente tinha que fazer uma luta mais séria para dialogar com o que nós chamamos de poder público. A gente começa a valorizar a questão do racismo institucional, que é o que dá o genocídio, né? O número de homicídios é muito alto no país, só para a gente não perder o foco da atualidade. O coronavírus já matou, infelizmente, 61 mil pessoas em menos de dois meses. E o coronavírus, incrivelmente, com a diminuição do crime, o coronavírus do estado de São Paulo continua matando e já chegou quase 100 pessoas. Então, esse coronavírus, ele não para. Tipo assim, os governadores não conseguem parar. E, infelizmente, esse coronavírus também coloca um monte dos nossos 130 mil pessoas nas cadeias e a gente precisa dar outra resposta. Eu acho que o hip hop, ele consegue dar essa outra resposta para as pessoas conseguirem se organizar. É um resumão que eu estou fazendo, é um monte de informação e todos esses caras que estão aqui comigo agora, a gente se entendendo ou não, a gente é da mesma família do hip hop, mas somos diferentes, mas a gente conta a nossa história por igual. E o hip hop consegue fazer, eu dialogar com vocês, com pessoas históricas que estão aqui, né? Porque a gente também sabe da história de vocês, do Adiano Diogo, da questão da ditadura militar. A gente sabe a história do Zaratini, a formação dele, até se tornar-se deputado, de onde está a base dele. O Donato também, a gente entende o que é, foram as igrejas também, católicas, na formação de vocês. Nós somos continuação dessa história, só que uma continuação preta e periférica, onde que a gente quer que o movimento preto apareça, liga, que a gente é referência. Resumindo, é isso. Valeu, Pirato. O Zaratini já está aqui com a gente, daqui a pouco ele vai dar uma palhinha. Vamos, o Todd podia falar, a gente está fazendo a apresentação dos três aqui, cada um se apresentando a sua história. Aí o Zaratini depois entra um pouquinho com Brasília e a gente retoma aqui com o rap. Vai, Todd. Vai, vamos lá então. Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim, pode falar. Está saindo ódio, hein? Legal. Está ótimo. O meu nome é João Paulo de Alencarna, eu sou pernambucano, eu sou filho de um vaqueiro, meu pai, José Antônio, e minha mãe, que é costureira, né? São três irmãos. Fui o último a entrar na universidade. Agora que você se mexeu, o som piorou, viu? Na hora que você estava sem se aproximar da câmera, estava melhor. E agora? Melhorou, melhorou. Melhorou? Isso, está bom. Agora está bom. Bom, vamos lá então. Eu atuo no... Eu aprendi hip-hop desde os 13 anos de idade, né? Eu fazia a casa do hip-hop em Diadema, eu fui aluno do Banks, fui aluno do Chorão, do Avecrio, depois fui aluno do Bispo, e aí desde o ano 2000, assim, eu comecei a atuar. E a minha primeira atuação no mês do hip-hop, acho que foi com estilo de rua. Foi no... Em 2005, se eu não me engano, Pirata, foi a primeira edição, que era lá na ação educativa, lá na frente, lá da biblioteca. Ah, não. 2005, quando a gente começa, o hip-hop vai para o Estado. Mas já tinha na biblioteca, acho que a biblioteca da ação educativa é um pouquinho mais... tem uns três anos depois ainda. A ação educativa começou a semana lá. É isso que tinha a ação, a semana de hip-hop da ação educativa. É, a gente começou nessa época com a Estilo de Rua. E aí, nessa época, tinha o Prêmio U-Tools, não sei se vocês lembram, né? E aí, o meu grupo, o Estilo de Rua, a gente foi campeão na edição de 2003 e depois na edição de 2007, eu fui lá buscar o prêmio no Rio de Janeiro. O prêmio destaque do break lá. Foi bem legal essa época. Mas aí, eu já fazia grafite, já dançava, já fazia rap. E aí, o tempo foi passando, eu tinha que trabalhar e tal, eu só dançava. E aí, minha tia arrumou um emprego para mim de gari. Eu trabalhava de gari e dançava, né? E aí, eu lembro até hoje que um senhor falou para mim para eu poder entrar na universidade. Que ele me viu e falou, cara, você tem que entrar na universidade, você está trabalhando aí, mas eu tenho que acreditar no seu sonho. E aquele cara, não sei de onde ele apareceu, aquele cara tinha uns dreads e eu fiquei louco para aqueles dreads lá. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Esse cara sumiu, falou aquilo lá e foi embora. E no outro dia, eu fiz uma matrícula na universidade, na época, na Unicastelo. Aí foi quando eu fui estudar artes, né? Eu saí do trabalho de gari, fui trabalhar como educador. e desde então eu não parei, né? Eu me formei em artes visuais, eu fiz a graduação e depois agora eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. E esse tempo atrás, eu reencontrei esse senhor que me deu essa iniciativa, que é o José Luiz Griot. Ele faz parte do pan-africanismo aqui em São Paulo. E ele se lembrava, né? Ele se lembrava. Eu falei, o senhor lembra de mim e tal? Ele falou, pô, tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que você é aquele gari que tava varrendo e eu parei você pra conversar e tal. Eu falei, pois é, o senhor me incentivou a entrar na universidade, queria te agradecer que hoje eu me formei e tal. E eu sempre lembrei do senhor e meus rastafari era porque eu lembrava do senhor de cabelo rastafari, passando aquele conhecimento pra mim sem me conhecer. E em homenagem, eu deixei meu cabelo rastafari por causa dele. Mas, enfim, eu atuo com grafite, eu faço alguns projetos aqui no bairro, em Guaianazes. Eu fiz o projeto Grafis Festa, que é um encontro de grafite, já tem uns sete anos, mais ou menos. Eu sou também o fundador do projeto Geloteca, né? Eu pego geladeiras velhas, grafito elas e coloco livros, né? Então, eu fiz mais de 90 geladeiras espalhadas por São Paulo. A proposta era pra fazer com que Guaianazes fosse reconhecida como o bairro mais leitor da cidade. E, pelos dados, parece que está tendo uma mudança aí, né? Então, eu recebo muita doação de livro, tem uma galera que ajuda, a própria comunidade vem e coloca os livros nas geladeiras. E a gente faz esse projeto caminhar, assim, com força da comunidade, né? Então, é isso. Eu faço essa atuação tanto com os trabalhos de grafite, com educação. Eu sou professor de artes na escola pública, eu trabalho no governo estadual e também faço esses trabalhos artísticos, né? Essas intervenções artísticas pela cidade. Legal, Todd. Zuluca, a sua vez, fala aí do capão redondo, berço do hip-hop brasileiro aí. Puxando a sardinha para o nosso terreno aqui, né, Zuluca? É que vai... Tem gente aí que não vai... não vai concordar, mas vamos falar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, eu canto... Falar um pouco de mim. Sou filho também de uma preta, de um preto, casal separado, né? Chegou aqui com aquele sonho na década de 60. Primeiro passou pelo Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, baianos, né? Aquele sonho de vencer na vida a cidade de São Paulo. E, no decorrer, nasci na periferia, aqui em Jardim Rosana, tudo mato, extremo sul da Zona Sul. E, vendo uma época também, tive o... Como se fala? Como criança, vivia a ditadura, né? Onde o caminhão do exército ficava lá na Rua G e os soldados subiam tudo a pé, né? Para poder fazer aquelas brites nas botecas que tinha. Então, é um pouco da minha história. E, ali, em 79, em 1979, moleque sempre ficava na rua de terra, ficava... A gente ficava ali até tarde, ali na rua, ali, trocando ideia. E, uma certa vez, a polícia veio e pediu para a gente parar, a gente saiu correndo. Naquela época era baratinha. e eles não pensaram duas vezes isso com 13 anos de idade. Pensaram duas vezes em atirar na gente e a gente correndo e bala para tudo que é lado. E entramos na casa de um amigo e foi Deus que tirou nós ali e salvou por algum motivo a gente sobreviveu àquelas rajadas de bala. E aí, a rua fechou. Fechou de polícia. E aí, invadiram a casa, levaram-nos para a rua, isso com 13 anos de idade. E, naquela época, tinha muito da periferia querer, os que já estavam mais avançados, querer servir o Exército. Porque quem era do Exército era mais respeitado na periferia. Entendeu? A polícia tinha medo. A polícia não tinha tanto esse poder que nem tinha um soldado do Exército. E ali, o Eduardo, na época, estava de folga, à noite, 7 horas da noite, e foi ver o que ele tomou, o que estava acontecendo. Mais velho, serviu o Exército. E aí, chegou e se apresentou. E aí, a gente... Tudo no chão de terra. E aí, eu percebi que ali é o seguinte. A polícia, quando bateu o botinense, aí ele chamou de lado para conversar e tal. Daqui a pouco, a gente levantou. E ali, eu percebi, notei que a polícia, na realidade, ela era covarde. Além de ser covarde, ela também tinha medo, né? Porque... Cinco jovens moleques, eles não tinham motivo para poder ficar atirando numa época daquela, 1979. E aí, passou. E aí, veio a idade, 14 anos, vivendo nas ruas, já conhecia, vivia muito no centro, Boca do Lixo, né? Então, a gente vivia muito nas ruas. Também, ao lado do... Como se diz, não tinha como não viver ao lado ali o crime, era leve naquela época, mas ainda já existia já. Mas o centro era mais. O centro era mais periculoso ainda do que a periferia. E aí, em 1982, a Ivonete, que é uma mina aqui da Quebrada, me chamou para uma reunião na Rua G, na Casa do Manezinho. Foi a primeira reunião, eu com 15 anos de idade, participei, que foi o PT. Lá naquela reunião estava a Marta Suplicy, e Suplicy, ela ainda não era, mas ele já estava caminhando, né? E, a partir dali, comecei a participar de reuniões. Teve uma outra, que o Lula foi lá também. Participei das reuniões, comecei a aprender alguns mecanismos. E aí, comecei a ir para as ruas, né? Até o falecido João... Caramba. João Carlos. João Carlos Alves. João Carlos Alves. Eu trabalhei na eleição dele. Trabalhei para eleger ele. Todas as eleições do PT, eu trabalhei. Comecei com 15, aos 19 me filiei, porque eu não podia se filiar de menor, né? Mas eu estava na batalha. Tinha ali o QG no socorro que hoje tem o cartório ali do socorro, e em cima era o QG ali, que a gente saía de madrugada para época de greve para as fábricas, né? Para as fábricas, fazer greve e tal. E aí, a gente preparava também a época de greve de ônibus, eu estava em todas. O pessoal falava que eu era muito ligeirinho, porque na hora do correr, a polícia nunca conseguia me pegar, né? A gente preparava os miguelitos, né? Para furar, para poder... Era o negócio... E aí foi a partir daí, e aí quando... Ali, verano também, o hip-hop começou a chegar. Eu DJ tocava nas casas, usava um 2 da Oriente, o 2 em 1, entendeu? Aí quando eu consegui comprar um 3 em 1, eu fiquei feliz demais, porque tinha o deck, né? Aí você poderia... E aí foi se formando aí. Tinha a Dona Esther também, a Dona Esther, ela fazia todo domingo aqui na casa dela para 100 crianças, macarronada. Me inspirei também muito nela, entendeu? E aí foi hino, foi hino, hip-hop, e aí foi... Minha formação foi isso aí, o hip-hop, o PT, e estou até hoje aí na luta, né? Pelos negros, descendente de... Sou descendente de escravizados, né? E descendente também de índios, entendeu? Procurei um pouco saber da minha história, de onde veio meus antepassados, né? Para poder... A luta não ser uma luta vazia, né? Porque quando a gente fala, a gente tem legitimidade, propriedade no que está falando, entendeu? Isso é um pouco. E aí vê... Rosana Brox, hip-hop, Racionais, entendeu? E outros grupos que foram surgindo aí nos últimos 30 anos. mas também tem o porém, né? Nessas quase quatro décadas, a gente presenciou muita morte dentro da periferia, entendeu? E vamos falar aí sobre a história resumida. Legal, Zuruca. Zaratini, dá um alô aí, você conhece os três também, entra na conversa aqui, fala de Brasília, fala com eles, faz o que você quiser. Bom, boa noite, Nonato, boa noite, Adriano, Boa noite, Todd Juan, Pirata, Zuruca, é um prazer estar com vocês aqui essa noite, cumprimentar todos que estão nos ouvindo. Eu, só de Brasília, Donato, vou te falar, hoje de manhã o país amanheceu aí com uma incerta da Polícia Federal na casa do Serra, do José Serra, né? E olha, remontando fatos do Rodoanel de 2006, né? Então, qual é o problema aí? Isso é uma coisa boa aí do pessoal acompanhar. O pessoal da Lava Jato está muito incomodado porque aquele site Intercept, que conseguiu aquelas conversas do Dallagnol com o Moro, resgatou também conversas do Dallagnol com agentes do FBI no Brasil. E os agentes do FBI vieram aqui para o Brasil, caras importantes, para orientar a Lava Jato. Então, aquilo que a gente falava e o Lula falava muito de que os Estados Unidos estavam interferindo no Brasil, está comprovado agora, né? Os agentes do FBI participaram da operação Lava Jato. Ilegalmente, porque os agentes do FBI podem estar no Brasil, mas não podem atuar no Brasil. E eles vieram atuar no Brasil sem autorização de qualquer órgão brasileiro, de polícia, de ministério, de justiça, e vieram aqui apoiar a operação Lava Jato. E eles estão muito incomodados porque começou a crescer lá no Congresso a ideia de abrir uma CPI da Lava Jato. Inclusive, porque está se constatando também que alguns desses promotores têm coisas misteriosas aí, achar que para tentar tirar dinheiro de empresário, cobrança de pedágio para poder liberar as delações premiadas. Então, tem muitos fatos que estão aparecendo e que é importante a gente investigar. E esse negócio do Serra me parece muito isso, sabe? Vamos dar uma incerta em um cara famoso. A gente sabe, nós que somos do PT, sabemos como é que o PSDB atua. Nós sabemos a história do Rodanel. E, logicamente, isso tudo tem que ser investigado, tudo mais. Mas ir lá na Casa do Serra a Polícia Federal é, para mim, muito mais para chamar atenção e tentar dizer, olha, a corrupção está aí do que para se defender das acusações do que propriamente para investigar um fato que aconteceu há 14 anos atrás. Então, minha gente, eu estou ficando esperto, viu? Porque a gente vê certas coisas, você fala, porra, que nem agora, a Globo tenta vender. Não, o Aras, que é o Procurador-Geral da República, é o cara mal que quer prejudicar a Lava Jato. Então, eles tentam atacar o Aras e dizer, não, ele está querendo interferir, encobrir os filhos do Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. São coisas diferentes, mas eles estão tentando e a gente precisa ficar de olho. Mas eu queria também aproveitar aqui, que o ambiente aqui é a discussão do nosso querido hip-hop. Eu estava outro dia aí com o Milton Salles, o pessoal mais antigo conhece o Milton Salles, um camarada que, junto com os Racionais, deu um impulso enorme para o hip-hop em São Paulo e no Brasil. O Milton Salles, ele também foi muito importante no hip-hop em Brasília. Em Brasília, ele participou da ocupação da estrutural, para quem não sabe, a estrutural é uma grande avenida que tem já fora do plano piloto de Brasília, e nos anos 90 e no início dos anos 2000 teve uma ocupação gigante ali, e dali, daquela ocupação, nasceu o hip-hop em Brasília, que é muito forte, tão forte como aqui em São Paulo. Estava com o Milton Salles, e o Milton Salles começou um programa na TV, na rádio Brasil Atual, Brasil Atual, não, na rádio faltou agora, Donato. Bom, enfim, a rádio da TVT, a rádio Brasil Atual, da TVT. É, Brasil Atual. Começou o programa lá na batida da rua, para resgatar o hip-hop aqui na rádio de São Paulo. E o pessoal lá que dirige a rádio, olha só, gente, um pessoal da esquerda, como nós, vetou o programa do Milton. Acabou com o programa do Milton, certo? Então, eu estou tentando aqui com o Milton a gente voltar esse programa para o ar, porque era um programa belíssimo que ele vinha fazendo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o programa, se alguém de vocês aí ouviu o programa alguma vez. O que vocês achavam do programa? Fala, muito bom, Cada um fala, mas ele é importante porque o hip-hop não tem os seus canais de comunicação uma cota, e o programa ele tinha essa função. Eu acho que a gente precisa trocar uma ideia depois aqui sobre comunicação também, como o parlamento pode intervir nisso. É isso aí. Então, eu vou dizer a vocês, eu estou muito agora preocupado. Teve uma alegação lá, bom, vamos esperar a pandemia passar. Bom, agora, a partir da semana que vem, pelo que eu vi aí, o Donato podia depois confirmar, parece que a prefeitura vai liberar tudo, é isso, Donato? E aí, temos que voltar com o programa e aí fazer uma campanha, volta na batida da rua. Temos que voltar a ocupar esse espaço de sábado à tarde com o programa do hip-hop, do samba rock, que era o que ele levava lá para o pessoal ouvir música de qualidade, né? Então, é isso. Cumprimentar vocês aí e devolver a palavra para vocês. Deixa eu falar o seguinte, tenho aqui registrar algumas presenças importantes aqui, todos são importantes, naturalmente, aqui. O deputado Zé Américo está acompanhando, nossa querida Claudete Alves, que fez a lei da semana do hip-hop, era na época... Só reforço, uma das vereadoras mais importantes da história para o hip-hop e também para as questões raciais, porque as leis pretas na cidade de São Paulo, desde a época dela, está difícil aparecer. É isso, a Claudete está aqui com a gente e eu vou aproveitar aqui uma pergunta do João da Cadés, que é lá da cidade Tiradentes, passar a bola para vocês. Ele está perguntando para o Pirata, mas acho que todos podem falar um pouco, pergunta para o Pirata, por que os recursos culturais, os repasses são quase zero para o fórum do hip-hop de cidade Tiradentes? Aí não é uma briga entre os fóruns e... É o problema do poder público que a gente precisa discutir, qual que é a relação do hip-hop com o poder público, vocês batalharam muito para institucionalizar algumas políticas, para ter o meio de hip-hop, para ter recursos no orçamento, mas é sempre uma briga com a prefeitura para que isso aconteça. Então, o Pirata, o Todd, o Zuruca podem falar um pouco disso, né? Então, eu só vou acrescentar, sim, mas eu não... Porque são perguntas complexas demais, que é muita coisa, mas só para a gente resumir. O orçamento real, vamos falar, quanto que a Secretaria de Cultura investe na cultura em São Paulo? E eu estou falando a partir do valor liquidado, não estou falando de valor empenhado, não estou falando da proposta que foi feita na Câmara, que depois... Estou falando do valor liquidado do ano. Aí, nos quatro anos, eles só investem 0,58. Nunca passou de um por cento, nada. O último valor que eles pagaram no ano passado foi 333 milhões de reais, e eles tinham um orçamento de 412, né? Só que o secretário que está atual já gastou 100 milhões de reais até abril, e a gente quer que ele dá ajuda emergencial aos artistas. Já com o hip-hop, o nosso problema é isso. A gente entendeu toda a política e está entendendo como formata a política, e a Leis, que a Galdete Alves, que ela começou, e os outros vereadores do PT e também outros vereadores da Câmara, que a gente também respeita, que sempre ajudou a gente nos debates políticos, o executivo que atrapalha bastante, essa lei tem um diferencial, que ela tira os editais, porque o edital tem um grupo que escolhe, aí as pessoas não vão com a cara do pirata, então se ele participar do edital já está fora, porque ninguém vai com a minha cara. Já nada do meio de hip-hop é o inverso, chama toda a sociedade civil, todos os movimentos que falam de hip-hop, chama todos eles, dialogam com o poder executivo e criam um projeto junto, então é tudo horizontal, só que isso para o Estado, para algumas gestões, é muito difícil, a gestão do Haddad lá atrás compreendeu isso e falou, não, esse é o caminho para descentralizar e chegar nos territórios, e aí nós chegamos a 1.200 artistas, etc., sabemos que é difícil, mas o poder executivo tem que executar, só que aí eles fragmentam todo o território, e aí nessa gestão eles atrapalham tudo, e aí o que era 1.200 artistas, vai para 300 artistas, começam a criar cadastro que as pessoas não conseguem participar, e tudo que estava se construindo como política pública não é efetivado, e a gente não está, e o hip-hop não está na discussão somente do mês de hip-hop, tem a casa de hip-hop que é para contar que não é um espaço vazio para a pessoa se apresentar, é um espaço que conta a história do território, que ajuda a formar mais gente, etc., e tem os vocacionais, por quê? Porque todo mundo da rede de educação e outras entende que o hip-hop ajuda bastante no diálogo com os educadores sociais, a partir da ideia do Paulo Freire, o hip-hop consegue fazer isso, e a gente propõe tudo isso, só que quem entra no executivo não tem essa leitura, eu acho que esse executivo nesse momento tem mais a leitura de grande público, mas sem entender o que é uma política pública, o que é a função da cultura na cidade de São Paulo, e aí dá esses problemas com o movimento, porque o movimento a sua base, reforço, ela é periférica, e aí tem gente que não quer a periferia com autonomia, as pessoas querem dar as regras à periferia, é isso. Então, Pirata, Juruca. Só cumprimentar o que o Pirata falou aí, na realidade o Pirata já resumiu tudo, a grande importância para nós do hip-hop, do movimento hip-hop, por quê? Porque a gente está na base, o Estado não entra dentro das periferias, dentro das favelas, se não for através do hip-hop, e a gente está sempre aqui. No mês do hip-hop, a gente atua nos 48 céus de São Paulo, entendeu? Quer dizer, o que o sistema, essa nova gestão aí fez, foi desmantelar tudo, tudo o que se foi construído nos últimos 15 anos. Essa é uma visão, assim, que eu tenho ampla do que fizeram com que o movimento hip-hop veio construindo aí nos últimos 15 anos. Nos últimos cinco, ele se tornou muito sólido dentro das periferias, através das oficinas, das vivências, dos debates, que é muito importante, né? E a gente está ali, atendendo ali, entrando dentro da casa daquela criança através dela, falando com os pais dela através dela. Isso é o hip-hop. E isso daí, essa gestão tirou, tirou esse novo mecanismo deles aí, parece que é para desmantelar mesmo o que se foi construindo. É a mesma coisa do governo federal, a mesma coisa do governo do Estado, entendeu? Vem tirando da população tudo o que foi construído nos últimos anos para a melhoria da periferia. Esse é o mecanismo desse atual governo em todas as esferas. Essa é uma visão que eu vejo, assim, e está transparente, e a gente sente na periferia, entendeu? Os coletivos sentem isso no dia a dia. E aí jogam esses chamamentos aí para poder o dibriar, entendeu? É isso. Só que fala aí um pouco dessa parte do grafite, dos murais, você teve um enfrentamento aí desde o início da gestão, Dória, né? Conta para a gente aí. Todd, não quero intervir na sua fala, mas eu acho que... Aqui eu acompanho. É importante você falar aquela cena que teve lá, que você fez o muro e o cara que estava organizando o estado interviu, acho que é importante, só para ver como que eles intervêm. de novo, é que cortou aqui. Então, aquela que você fez o muro, lembro do primeiro desenho do Dória, que mandaram se apagar, eu acho que é a maior... Se você trouxer isso, é a maior resposta para a gente dar para... Ah, foi, foi, foi. Foi, verdade. Você estava vendo, foi ao vivo, né? Verdade. Logo quando o Dória entrou, né? Teve aquele... Aquela situação em que a ativista ciclo ativista... Porque toda vez que você se aproxima da tela, seu som some. Aí, no final do mês do hip hop tinha prep. E aí eu fiz uma homenagem a ele, eu fiz um grafite. Ah, é? E agora? Agora melhorou. Melhorou. Vá daqui, cara. E aí eu fiz essa homenagem para o Dória, eu grafitei o rosto dele, ele recebendo um monte de flores, um monte de flores, só que mesmo assim não tinha só flores, tinha várias placas, que ele já tinha cortado a tag, tinha cortado o leite, tinha cortado, feito os cortes, eu não lembro agora. mas esse grafite só durou um dia, né? E aí no outro dia o André Sturme, ele obrigou um rapaz lá e lá a pagar e ameaçou a não pagar os artistas do mês do hip hop por causa do grafite que eu fiz. e aí já teve e aí já teve essa censura direta assim no meio do hip hop que foi esse grafite aí na gestão Dória. Foi bem lembrado, eu não tinha esquecido disso, Pirata, é verdade. Então, Adriano, a gente está aqui na conversa, mas antes tem aí um camarada seu e do Zaratini que está aqui na nossa aula, Juan Plaza Galegos. Saudação para Zaratini, Adriano Diogo, minhas lembranças do Chile. Está falando direto do Chile. Viva a Chile, é uma merda! Juan, Juan está lá. Juan é daquele grupo do Salvador Alente. Ele tem um programa aí no, tem um programa que ele toca hip hop aí na periferia, lá em Bu, é um grande companheiro, ele está lá no Chile agora. Bom, deixa eu falar. Ô, pessoal, ô, todinho, você, vamos começar por você, pô. Você fez aquele grande mural lá no Lula, na série do Lula, que os caras jogaram uma bomba em seguida, você tem uma história e você começou devagar falando, mas lembra que o Dória assumiu a cidade de São Paulo? Mandou apagar todos os grafites da 23 de maio, foi um escândalo mundial. Agora, como hoje é sexta-feira e a barra está muito pesada, nós temos Covid, vamos fazer uma coisa mais animada, vamos cantar um pouco, vamos falar um pouco, vamos popilha, xingar a mãe dos caras, falar mal do Bolsonaro, vamos fazer alguma coisa mais pegada com a cara de vocês, nós parecemos aqui que estamos na Academia Brasileira de Letras, só falta pôr o fardão. Vamos fazer uma coisa mais pegada, porra. Olha, olha o Robertinho, o Robertinho era do Sesc, esse cara aqui, Robertinho Pinto, é o cara que fez o primeiro grafite lá no Sesc de Itaquera, ele com o Zacarias, é um gênio, Robertinho Pinto, pena que ele é santista. Bom, então, vamos fazer uma coisa, vai, sexta-feira, pessoal, dá uma colher de chá para nós, fala umas coisas legais aí que emocionam o nosso público aí, porra. Até um cara no Chile, olha lá, todinho, grafitou uma cozinheira branca na escola Oswaldo Aranha, a coordenação não gostou, como ficou esse processo, vai, põe um pouco de emoção aí, todinho, você vai ser que nem aqueles muralistas mexicanos, sabe, aqueles caras que eram companheiros lá da... o povo de Viveira, o Viveira, você vai ser um desses, meu, você vai ser reconhecido no mundo inteiro. Vamos pôr emoção nesse troço aí, põe pilha nisso aí, vai. O pirata, você que está mais pilhado, começa a fazer uns poemas, um pouco aí, vai, acabou de trazer aí, foi uma diretora da escola, ela... Conta aí para nós. Fala, Todd. Todd, sua conexão está meio ruim. Ah, é, foi, eu fui contratado para fazer um trabalho nessa escola no... Fala só para ele pôr o som, ele entra com o som, senhora imagina. Vê se rola esse som aí, por favor. Entrou, entrou. É que vai dar um delay, mas vamos fazer um som, vai. Vê se rola esse som aí, calma aí, deixa eu só organizar aqui, mas vamos lá, vai. Já que você quer que eu faça um som, vou fazer um som no freestyle para você prestar atenção, Adriano, Tiogo, mas esse som que a gente faz, não tem coisa para ninguém, meu rapaz, porque a PM, papá, é demais, felicidade seria, se não fosse tão horário, só com 600, ninguém sobrevive na periferia. então ficam as coisas nessa fama que faria. A cidade está na cova, dá para entender, porque a gente quer, botas fitas para entender, porque vitória não faz nada acontecer, enquanto o gozo fica, contínuo para mim, para você. periferia quer estudar, mas não tem internet, a gente quer fazer rap, mas não deixa a gente entrar, não, deixa o grafite desenhar, e te culpar. Outros caras falam para a gente, a gente tem que lembrar, quem está no poder, é a PM, a igreja, e quem não está, é o povo, preto pobre, fêmea, e não deixa nem rolar, então tem que entender, o que a gente quer falar, somos tão inteligentes, sérios, sem sorrir, porque somos outra coisa, tipo aí, nossa cara não é branca, nem classe média, e pá, a gente é periferia, e também sabemos pensar, né, donado, vou parar de ir rolar. Suave, isso é freestyle, tá bom? Aí pirata, no improviso aí, ô Zuruca, você encara o desafio do pirata aí, ou não? Vamos, 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 vou fazer na capela, vamos lá, Chico D'Aptil, de Dragão do Mar, herói que libertou os, negros do Ceará, somos gueto, que o lombo no peito, me orgulho da raça, exijo respeito, essa é a flecha, ela não enverga combater, preconceito, atitude correta, beleza, tristeza, sofrimento é a massa, pela igualdade, viva todas as raças, Santos, Paraná, Tietê, Araraquara, Sergipe, fala, a voz não se cala, sequestrou, torturou, nosso povo eles matou, tentou botar, aterrojão, molugo no arregô, Luísa Marie, Tereza de Benguela, Bela, Maria, Filipe, Anastácia, revela, Dandara, resistência, mente, pensante, princesa negra, Bahia, adoravante, Alagoas, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso, o Acre inteiro, mulher negra, valente, forte, o vendaval, heroína dos quilombos, na causa mundial. Valeu, Zuruca, Zuruca, do Rosana Bronx, o Todd, não tem um grafite para improvisar aí, né, para grafitar na tela aí, ao vivo. Todd é MC também, viu? Essa música do Zuruca, nós temos que mandar para as mulheres aí, depois você precisa gravar ela direitinho aí, Zuruca, isso aí para as companheiras aí, e vai dar uma bela campanha, viu? Logo, logo, logo ela estará aí nas plataformas aí. Prepara aí uma gravação. Deixa eu te perguntar, Zuruca, você que acha que é o mais, o veterano aqui dos três, você sabe que o hip hop se encontrava lá na Estação São Bento, né? Sim. Ali que era o point, né, do hip hop, onde o pessoal se encontrava. Não é isso? Tinha dois lugares, a praça, tinha São Bento, também na Rúzio, né? Na Rúzio ali também, tinha um movimento ali, e aí a praça São Bento era onde mesmo se, todo final de semana, o pessoal, principalmente o pessoal que estava girando, trabalhava muito de oficibói ali, fazia parte do hip hop, já passava por ali, e esse também foi o grande berço, né, na parte de São Paulo, foi o grande berço do hip hop, foi onde também se começou tudo. E hoje, Zuruca, eu quero saber hoje, onde é que o pessoal do hip hop se encontra? Ou não tem mais um ponto de encontro assim? Como é que dá isso? Pirata? Tod? Alguém vai... Tá na... Hoje o hip hop é muito concentrado dentro das periferias, e no centro ele é muito concentrado nas regiões da ocupação, né? Sobre o centro, o Pirata pode falar isso também, porque ele está muito presente dentro das ocupações. Na realidade, o hip hop é uma base para essa luta aí, dentro do centro de São Paulo. E nas periferias também não é diferente, entendeu? O hip hop hoje está atuando, né? Hoje tem as apresentações, mas o hip hop hoje atua politicamente também, em todos os setores. Paulo Pirata. Então, o hip hop, na verdade, ele é... Vamos comparar ele como uma filosofia de vida. Ele é... No mundo inteiro, ele é assim. A gente conversou com o pessoal da América Latina. América Latina nós somos, né? Conversamos com o pessoal de Honduras, conversamos com o pessoal de outros países, e as situações são iguais. O que é mais importante do hip hop é que ele dá a autonomia para os tais objetos estudados estudarem. Então, dá autonomia para nós, que somos pobres, povo, começar a contar a nossa história a partir da nossa perspectiva. E aí ele está em vários lugares. E o hip hop está para além de olhar a gente como um fenômeno... Ah, lá, são... São ilegais. Nós não somos legais. Nós somos cidadãos e temos o hip hop como recontar a nossa história. Da mesma forma que o pessoal da década de 70 quer reconstruir a sua história a partir da... Não é Jovem Guarda, da MPB, etc., que é o Chico, o Caetano, etc. Nós recontamos, da década de 80 para cá, nós recontamos a nossa história através do hip hop. Mas de que forma? No mundo inteiro. Essa minha história é igual na França, é igual... E a gente tem uma sintonia mundial. E a gente produz moda, a gente produz música, a gente produz cinema, a gente produz um monte de coisa. E aí, por que nós brigamos tanto pelo hip hop? Que os órgãos públicos, seja lá o que for, porque um político chega lá e faz uma promessa assim. Eu prometo gerar emprego. Só que ele não fala como. E aí, como é que ele quer gerar emprego? Com telemarketing, subemprego. Os aplicativos, o Galo, parabéns para o Galo, é isso mesmo. E o Galo representa esse espaço assim, com o hip hop eu consegui entender qual é que era, saber quem eu era e fez o que fez. Porque aquilo é subemprego, certo? Os caras não são donos. E aí, com o hip hop é diferente. A gente pode gerar outras coisas, outras possibilidades. E aí, precisa dar espaço para a gente gerar essas possibilidades. A gente não é entretenimento. E cultura não é entretenimento. A cultura é para além. E o hip hop é uma transversalidade que tem um valor preto periférico dentro. Que isso é muito... Ele entra na disputa do conhecimento. Então, é para além de uma filosofia. Saca? É isso. Legal, Pirata. Vocês aí. Aqui o João da Cadete que tem uma pergunta interessante. Como é que está o Islã? Que é uma coisa que surgiu, as batalhas do Islã e tal. Como é que isso se relaciona com a cultura hip hop? Aí, eu estou em Islã. Quer falar? Pode falar, Paulo. Eu faço poesia de Islã. Eu fiquei em quinto lugar em 2012 no Islã BR. Hoje, não participo mais de batalha de Islã, mas ela é fundamental. Eu participo de uma batalha de Islã. Eu faço junto, uma batalha de Islã estudantil, junto com o Almir Siqueira, que é um amigo meu daqui da Leste 3. E a gente produz um campeonato de poesia entre os alunos do oitavo, nono, primeiro e segundo ano. E aí, é um encontro, mais ou menos aí no mês de outubro. A gente reúne vários alunos de várias escolas da Leste 3. E já está para o segundo ano, já. E a gente reúne essa galera para uma disputa, que é o Islã estudantil, que a gente faz na Leste 3, nas escolas estaduais. Mas ela agrega muito com a relação do hip hop. Ela quase que é um rap sem batida. Às vezes, tem umas que rimam e tem umas que não rimam. Mas elas têm essa pegada de ser um impacto bem preciso de um rapper. Ela tem uma presença de palco, ela tem uma postura em cima do palco de como que fala a poesia, decorada, que é a mesma atuação de um palco com alguém cantando rap. Mas ela continua. O Islã, eles continuam fazendo batalhas em lives. Teve a Copa do Mundo da França, que a Kimani representou o Brasil. A poetisa Kimani representou o Brasil. foi quase agora. Tem um mês, mais ou menos, devido à pandemia, foi online a Copa do Mundo do Islã. Mas continua. A galera continua, inclusive, com vários temas devido à pandemia. Agora, qual é a opinião de vocês sobre o funk? O funk aqui em São Paulo. Excelente. Feito de preto, pó periférico. cada um conta história a partir do que ele entende. E o funk, a sua naturalidade, o seu início, ele é do hip hop. E aí, a outra linha, tipo assim, a gente respeita. Quem discrimina, assim, o conteúdo da minha arte vai ser a partir da minha vivência. As pessoas vão escrever o que vivem. O funk é extremamente importante. Não pode ser criminalizado. Não esquecemos que teve um momento de criminalização do funk em São Paulo quando estava como vereador. Eu sei que vocês não gostam dessas paradas, mas eu estou fazendo isso porque eu estou pensando que se não estou falando com a periferia, tá? Estava o vereador Camilo, estava o Camilo, o Telhada, aí eles vieram com aquele papo de criminalizar o funk, certo? E aí a gente fez uma atuação para não criminalizar, porque quando quem... Minha pergunta é, quem vai pagar o BO do Paraisópolis? porque Paraisópolis teve mortes, teve pessoas que ficaram traumatizadas, acessou várias famílias e ninguém está fazendo esse debate. Fez um debate lá, assumiu o debate Paraisópolis, mas aquilo criou trauma. A gente não sabe o que aconteceu com aquela população. As pessoas foram fechadas. Por quê? Por criminalizar uma cultura. Adriano. Pessoal, o hip-hop na América Latina, nos Estados Unidos, na América Latina, é uma coisa impressionante. A Mercedes Sousa, ela estava bem velhinha, antes dela morrer, ela fez dois CDs e ela trouxe uma no Tchau. Pela primeira vez, a Mercedes cantou um rap, né? Então, eu fui lá para a Argentina ver o lançamento desse CD e lá nas praças, nos parques, domingo à tarde, junta toda a molecada, aqueles bolivianos, os africanos, os negros, todo mundo vai cantar hip-hop. Agora, o Manu Tchau, embora ele seja da América Central, o clandestino virou um hino dos jovens perseguidos da América Latina. como é a relação que vocês têm com o pessoal, esse Robertinho que estava aqui na nossa tela, ele é o cara que lá em Itaquela promoveu a primeira, o professor Danilo Miranda autorizou promover o primeiro intercâmbio mundial de hip-hop, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco da América Latina. Como que está isso? Porque lá na Argentina, embora seja um país de brancos, né? Europeus, as pessoas lá não têm preto, não têm pobre, não têm índio. Aquilo todo domingo à tarde rola. Então, eu queria que você me falasse qual a importância, por exemplo, do Manu Tchau e outros caras que têm aí de Cuba, da América Central que estão tendo por hip-hop. E se dá para cantar uma música do Manu Tchau ou do Brancel ou do Brancel o Brancel e o Brancel também assim, amigo, camarada. Aqui o Brancel sou de Brancel que é um português. Quer falar, Ted Juan? Aí depois aí o Zuruca... Pode falar, pode falar. Então, deixa eu falar. O que acontece na América Latina? O fenômeno... E aí o Ted Juan... O fenômeno na América Latina que está tomado hoje na América Latina são as batalhas de MC. E aí é um negócio gigantesco que precisa acontecer aqui no Brasil. A gente está lutando para essas coisas acontecer. Tem várias possibilidades e não rola. E aí na América Latina inteira o rap está presente e a Sousa ela cantou tanto com o Manu Tchau mas também cantou com o Cali Etrece. Cali Etrece que é de Porto Rico que é muito louco também. E a... O hip-hop ele está em... É isso que eu quero falar. Ele é um fenômeno que está em todas as áreas da música, da cultura. A gente fala um monte de coisa. E sabe o que o hip-hop fala que é mais importante? Que pouca gente fala? Ele vai falar de aprisionamento em massa porque a situação de Honduras está muito pesada. Aí o pessoal de hip-hop faz um trabalho pesado. Se vocês pegarem como referência aí eu falo para vocês as pessoas tinham muito da Colômbia a situação da Colômbia lá atrás e compararam com o Capão Redondo. Hoje a Colômbia tem um grupo lá que tem uma escola de hip-hop. Na Colômbia é muito louco em Cali. Por quê? Porque tem um diálogo não só com a juventude como a população. O hip-hop já na Argentina ele também acontece. Onde você pensar até o hip-hop da Rússia pesado onde você pensar e ainda mais no continente africano. e aí o que eu queria só para a gente aí pensando que a gente poderia fazer. Por causa da imigração tem um monte de gente imigrante aqui no Brasil boliviano do continente africano de vários países eles têm a ver com o hip-hop. Por que a gente não promove o hip-hop imigrante aqui dentro? E é isso que a gente precisa porque vai dialogar com as pessoas. Nós temos uma população gigante de imigrante e o hip-hop dialoga com eles da Bolívia, etc. Ótimo! Essa ideia é boa! Essa ideia é muito boa! Cumprimentando o que o Pirata além da ideia ser boa a gente não pode esbarrar na burocracia porque aí você imagina a gente já já temos problemas que somos daqui nascido aqui a gente tem problema com o executivo. aí você imagina essas pessoas que vivem em nosso país principalmente no centro da cidade entendeu? Então aonde entra os políticos entendeu? Legislativo para poder fazer que essas pessoas não sejam constrangidas pelo executivo. Então tem que ser um negócio bem feito para que além de vai dar certo mas a gente também precisa de vocês para que você expressione o executivo para não acontecer o que acontece com o movimento hip-hop todos os dias aí. Nós aprovamos viu Zuruca eu fui autor da lei de anistia para os imigrantes ilegais no Brasil em 2008 o Lula sancionou e depois nós fizemos uma nova lei de imigração está valendo o Bolsonaro quer revogar diz que é uma lei muito aberta que permite a entrada aqui de todo mundo e agora nós estamos trabalhando um projeto do PSOL que é vamos aprovar também para fazer uma nova anistia para os imigrantes ilegais para esse pessoal poder viver mais tranquilamente tirar a documentação poder utilizar o BS poder colocar o filho na escola pública é isso que nós precisamos nós temos que acolher todos esses imigrantes inclusive culturalmente como disse o Ricardo aí está certinho nós fizemos uma live inclusive aqui com o pessoal discutindo imigração tinha a boliviana do sindicato das domésticas e nós vamos ter uma reunião inclusive acho que na terça-feira para discutir como na Câmara Municipal a gente pode trabalhar por essa bandeira deles que é de regularização já que é a anistia dos imigrantes porque com a pandemia por exemplo Portugal regularizou todos os imigrantes para poder proteger os imigrantes porque proteger os imigrantes também era proteger o país porque a doença não escolhe quem ela vai pegar a nacionalidade se o imigrante está infectado ele vai infectar outros então a gente precisava ter essa compreensão mas pessoal estamos indo aqui para os finalmente a gente podia fazer uma segunda rodada aí artística acho que o Todd Wayne estava desenhando não sei se eu percebi não sei se ele é não estava escrevendo algumas coisas que eu ia falar bom se os Uruca quiserem dar uma 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 canja final para a gente aí a gente agradece para ir encerrando aqui nossa nossa live de hoje o Donato só queria que desse um espaço para o Todd Wayne só para complementar e aí depois o Pirata para o Zuruca pensar não é o espaço do Todd Wayne mesmo porque a live dele travou e eu acho que ele tem que participar não entres aí Todd era para ter uma não vou me aproximar senão vai dar aquela cortada 2024 já está cotado para entrar para as Olimpíadas o surf o skate e o breakdance aqui em São Paulo já começou a fazer a federação paulista de break e aí eu estava pensando numa ideia como o poder público pode ajudar daqui para frente dessa garotada que daqui para frente daqui para 2024 que já está com uma idade aí no ensino médio ou vai entrar no ensino médio e que pode ser um possível atleta sabe como que o poder público pode ajudar ele sendo estudante ele ingressando numa numa ETEC por exemplo de dança e também receber uma bolsa para poder treinar e poder ir para os campeonatos fora do Brasil sem ter a preocupação de ter que trabalhar nos seus horários fora dos estudos e também treinar eu falo isso porque na época que eu treinava eu me dedicava ao treino mas eu também tinha que trabalhar mas para essa galera que tem um rendimento olímpico que a partir de 2024 está aí já será um esporte olímpico como que a periferia porque o hip hop ele é fenômeno nas periferias e o break dance ele continua até hoje reinando aqui então a quantidade de medalhas que a gente pode ganhar e aí São Paulo a capital do hip hop tem muitos meninos que dançam muito e aí era uma coisa para a gente pensar numa política pública voltada para esses atletas possíveis atletas daqui para frente como que o poder público poderia agir para poder ajudar essa galera de periferia a ser um atleta olímpico é isso legal Todd vamos refletir sobre isso Pirata é então eu acho que o Todd o Ana trouxe para você ver como o hip hop é gigante o hip hop está no Brasil é um dos melhores está nas Olimpíadas agora a pergunta Zaratini está discutindo o hip hop nas Olimpíadas lá no Congresso não está discutindo na Câmara dos Vereadores não está discutindo você entende tem umas coisas e o que que esse o break nas Olimpíadas vai gerar o tal do trabalho que todo mundo promete trabalho trabalho então tem uma cadeia aí eu acho que o hip hop é uma das alternativas agora para terminar é só reforçar todo mundo nós estamos falando com a Secretaria de Cultura sobre a ajuda emergencial aos artistas não só aquela 1075 mas há uma no próprio no próprio território também e aí ela tem que sair não Donato porque os caras metem no boca que pelo amor não estamos trabalhando lá na Câmara tem um projeto nosso lá da bancada do PT vamos fazer esse cadastro hoje teve uma reunião com o Secretário de Cultura vai vir 70 milhões para São Paulo para ajuda emergencial para artistas e a gente tem que fazer um cadastro monstro agora para todo mundo que precisa para com cadastro a gente também mostrar que vai precisar da lei municipal complementar que esse dinheiro só não vai dar na minha opinião não vai dar mas enfim é aí que eles resistem então a gente primeiro passo é ter o cadastro e no cadastro entra todo mundo tem que entrar toda a meninada do hip hop todo mundo que faz cultura na periferia o trio de forró que troca no bar à noite outro dia eu fiz uma reunião com 40 grupos de forró do Jardim Anja nem sabia que tinha tanto grupo de forró lá mas enfim está todo mundo sem poder com muita dificuldade de sobrevivência porque parou o ganha-pão deles parou o ganha-pão então a gente precisa fazer esse mutirão aí e pressionar para a gente conseguir pautar a votação dessa lei municipal aí também de auxílio emergencial para a cultura para os artistas e trabalhadores da cultura então estamos nessa batalha aí o Pirata é o cara mais assíduo da Câmara não falta numa já entende mais de orçamento do que eu e estamos lá brigando mas pessoal para acabar aqui com chave de ouro quem que vai cantar? Eu queria dar só uma palavra antes do Pirata aí vou deixar uma reflexão aí nos últimos 30 anos o Brasil construiu muito presídio nos últimos 30 anos e o que que a gente quer para os próximos 30 anos? Porque nos últimos 30 anos a gente viu o quanto foi construído presídio o quanto o nosso povo foi para a cadeia os jovens da década de 90 que estão muitos que estão até hoje cumprindo certo? Saiu, voltou saiu, voltou a educação ela é uma ela é a base ela precisa de mais investimento do que a investida ela precisa de mais atenção a cultura ela é um braço da educação entendeu? A cultura ela ajuda a formar também então a gente tem que pensar muito isso como como brasileiros como como povo da periferia como políticos que estão de fato a fim de querer mudar o nosso país para melhor porque a cada 10 anos se renova a criança de 5 hoje ela vai ter 15 imagina uma criança de 15 anos os moleques é tá milhão dentro da quebrada se não tiver nada para poder chamar a atenção deles investimento na cultura na educação é a vez de construir mais escola vão construir mais presídio é isso que a gente quer para os próximos 30 anos que virão é uma reflexão que eu deixo para todos aí que estão ouvindo a gente hoje aí nessa live maravilhosa que foi aí beleza bela reflexão posso fazer uma pedida posso fazer uma pedida ou vocês são amigos do Mano Brown principalmente vocês aí da Sul alguém sabe de cabeça aquela participação que o Mano fez no filme do Marighella cantar lembra que ele canta uma música para o Marighella vocês tem essa de cabeça aí que o Mano fez o filme da Isa lá não sabe não lembra não uma pena então não porque é que a gente é autoral né tipo assim eu queria vender minhas músicas eu estou fazendo freestyle é não é que a gente tem uma obra tipo assim é que a gente não é só às vezes a gente discute os caras a gente não é artista eu estou fazendo tudo isso para poder pegar o microfone e cantar tirando o sarro mas vamos no freestyle só para terminar então eu vou colocar o beat aqui ver se está indo é está indo aí está está chegando aí chegou? então vamos lá para não ficar viajando eu vou falar do Serra do Rodanel ele vai lá fazer o anel do anel que ele fez fez o apá de presídio e a gente que vive esse sacrifício eu quero ver se eles também vão ficar lá porque o Moro é só lá quero ver como vai ficar FBI Danaiol qual é o seu papel vem me falar agora todo cruel não era falar contra a corrupção me fala Danaiol onde está os dois bilhões a gente quer saber dessas fitas que falam veja só até o Dória está tremendo já só porque o Wilson está para cair mas a gente sabe o que está rodando o Covid tem que parar de matar eu não quero saber de CNPJ eu quero saber de um CPF vivo porque é disso que eu vivo meus amantes meus amigos não quero nem saber o que você vai me dizer periferia sempre tem que estar no poder falou galera vou colocar um aqui gratidão a todo mundo a gratidão ao Donato gratidão o Zuluca o Zuluca vai fazer uma o Zuluca vai fazer uma vou colocar uma aqui para você ela está prontinha então vai lá eu grato mesmo obrigado eu parei de falar hoje está chegando aí? está chegando aí? não? não não música não seu som você desligou Zuluca ligou agora não está chegando Zuluca não 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 então o único está preocupado aí para ele ele ligou o som Zuluca está chegando Zuluca quando você ajeita aí Todd você não quer você também a gente sabe que você também faz umas rimas aí mas eu não estou não estou treinado não estou fazendo tanto a aula online chegou? não não chegou Zuluca tem um problema aqui vai na capela vai lá vai lá então você desligou o microfone Zuluca liga o microfone Zuluca vamos ver aí vai lá vai lá ligou Zuluca vai ter que ser na capela vai manda ver Zuluca uma única herança cada sorriso magia é criança ela reflete uma manhã de esperança essa esperança de uma vida bem melhor às vezes contratada por alguém sem ter o que comer tem lugar por mim todos eles pedem e pedem assim me ajudem me educem me ensinem a viver de nada essa história não irão se arrepender me ajude medo que me ajude medo tudo demonstrar e cala da carinho responsa de todos amor é o caminho seja protetor sua protetora não deixe seu filho jogado a tua anjo indefesa tendo mal tratado o estatuto da criança está o escado direito dela todo dia violado na rua caído jogado come no lixo pepe abandonado pessoas que pede coração desalmado não existe vida que pague outra vida capis que fica família destruída lembra lembrou inocente a bela covadia fritanta nesta terra memória Brasil crianças sofridas suas vidas são interrompidas as crianças merecem um mundo de respeito só querem ficar viver sonhar e morar no castelo que faz um bom lugar que faz um bom lugar que faz um bom lugar a grande paz que criança quer é amor no coração é assim que a gente vai construir uma grande nação valeu Zuruca deixa eu só fazer um aqui uma última questão pra vocês não é uma questão o pessoal aqui tá falando com razão cadê as minas eu queria que vocês ajudassem a organizar um só com 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 mina do hip hop opa vocês nos ajudam indicando aí a gente faz um só com as meninas tá bom demorou eu sei que tem muita menina ativa aí com talento tem várias guerreiras que a gente quer que esteja nesse espaço aqui pessoal obrigado obrigado Zuruca obrigado Pirata obrigado Todd obrigado Adriano obrigado Zaratini na segunda-feira 18 horas tem mais aguardamos vocês aqui grande abraço opa a bebê valeu chegou uma mina chegou uma mina já valeu eu sou uma dandara hein sou uma dandara legal valeu então até valeu tchau tchau valeu tchau